Música Salve seres humanos, aqui quem fala é o Edu Coffee E galera, eu tô aqui com o João e com o Portuga pra fazer uma escadona Onde a gente vai ter uma bazuca que é normal Ela tem uma bolinha assim, ela só usa o laser, entendeu? Ela mata, ela é poderosa Então, eu vou falar das regras, depois a gente vê ela As regras são simples Cada participante tem como objetivo quebrar todas as Lucky Blocks Feito isso, é só chegar no final da escadona E o ganhador vai poder ativar o cheat e fazer o que bem entender Prontos? Eu só vou testar aqui rapidão Não, 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 aqui não, sem destruir o spawn Sem destruir... Não Vai meter fogo aqui, para O Edu, o Edu, você não quer um ratinho, Edu? Você não quer um ratinho? Não pega fogo Você não quer um ratinho, um coelhinho? Que ratinho? Ué, você fala... Toda hora que tem um mod aqui, você fala Eu vou testar, vou testar, vou te dar um ratinho de laboratório para você testar Vai cagar, João? Vai cagar? Fala alguma coisa que presta? Fala alguma coisa que presta, o João não fala nada que presta A gente conclui isso aqui agora, português João não fala nada que presta, confere? Aham Toda essa conversa me deu vontade de um sorvete Meu Deus do céu Ele só sabe comer Tem coisa melhor que comer, Edu? Tem O que? Fala, fala, fala Uma namoradinha Você nunca teve namoradinha, né? Por isso que você está falando que não tem Por isso que ele fala que não é bom É Comer é melhor, comer me deixa feliz Namoradinha também me deixa feliz Nunca acaba A namoradinha, ela pode ficar brava comigo, a comida fica brava? Não Ela só pode estragar porque eu não comi Meu Deus do céu Eu não estou ouvindo isso Eu também não estou ouvindo, Edu Ué Você também namorou já, Edu? Eu já, uma vez Só eu, o portuga também, então O portuga também, uma vez O portuga, o portuga e eu estamos sendo experientes No, 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 no caso Eu estava falando com ele isso, eu estava falando com ele isso sobre hoje Nossa, eu falei, bolei tudo, né? Bolou tudo mesmo A gente estava conversando sobre isso hoje, né? Isso, a gente estava conversando sobre isso hoje Que, que nós dois, nós dois somos experientes no assunto Aí o portuga falou que, que não precisava, tipo, ser experiente Uma vez já bastava Lógico, é, é, aquela, é experiência, tipo É, na hora, você namora já ganha experiência Não, não é, gente Tem que namorar várias vezes para ganhar experiência Por isso que agora, tipo Vou subir e eu estou namorando com o portuga Quê? Estou brincando Eu já achei que era verdade Não, está louco? Se eu fosse namorar com alguém, não seria qualquer pedido Olha lá, começa Mas aí você arrumaria o portuga Mandaria ele tomar banho Eu, por que eu tenho que mandar o portuga tomar banho? Porque, porque o amor faz tudo, entendeu? Ah, então eu arrumo uma namoradinha para ele, pelo amor de Deus, porque está precisando É, porque daí ó, pensa Edu, você arrumou uma namorada para ele, olha as coisas boas Ele vai parar de ser preguiçoso, ele vai se cuidar porque ele tem que ficar bonito e cheiroso para ela Ele, ele, quando ele namorava, você lembra, João? Ele ficava cheiroso? Nossa senhora, ele tomava banho para ir para a escola, é uma coisa que nunca fazia Ele não tomava banho para ir para a escola? Não E aí, portuga, como conta para nós isso? Tipo assim, olha como que era o esquema Eu sempre morei atrás da escola Então, tipo, eu acordava sete e meia Ia para a escola sete e meia Então, tipo, eu pulava o muro e entrava na sala de aula Todo dia Aí eu não... Aonde entra o banho nisso? Então, não tinha Não, não, eu estou tentando entender por que eu não tomava banho Ué Ué, o Wilton, beleza? Ah, não Beleza, amigo? Estava demorando Tranquilo, mano, o que você está fazendo por aí? Ele estava sumido, ele estava sumido, Edu O que você anda fazendo, Wilton? Não vai responder, Wilton Ele está desobediente, Edu Wilton, eu não... Isso, Wilton Responde Responde batendo por tudo Ah, eu não Eu estou bem escondidinho aqui Estou esperando ele sumir e ir embora Para depois eu começar a subir Wilton Eu estou vendo que ele vai ficar na sua escadona, Edu Não vai, não vai Ele vai Não vai, ele está com saudade, mas nem tanto Relaxa O Wilton vai para a sua Relaxa Fica tranquilo, ele vai te ver já já O Wilton está brigando com os mob Ele está brigando com o bobão ali, ó É, ele está batendo, está me protegendo Você acha que não? Ele está atirando em mim agora, espilantra Ah, então, ele protege eu de tudo, filhão Inclusive de você Mas você não queria namorar o Portuga? Era brincadeira, João, você não entendeu ainda? Eu não gosto de homens Eu achei que o Edu ia ser meu cunhado e tentar me bajular depois Nada contra, mas eu não gosto de homens Não Não, não, não Você não gosta Mas o Portuga é um? É, não, é O Portuga não se encaixa no perfil homem Ah, agora É mais criança É mais criança Eu acho que a vida deveria ser igual ao RPG do classe O Portuga seria da classe dos porcos fedidos O João tem cada uma, né Ele fala cada pataquada É que é incrível O que eu vou te contar, hein É, Edu Mas fala se não seria uma coisa lógica da vida O que você está falando, João? Ah, ele é retardado Não, ele é... Ele é idiota Oi, 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 oi Portuga O quê? Você fica bravo e fala assim Então, eu não me lembro Então, você não gosta de nada Ô, Edu Ai, filha da mãe Ô, Edu, sabia que você ficar olhando pro Portuga e ficar falando nunca mexe e ele ficar bravo. Eu descobri uma coisa, uma coisa hoje interessante. O quê? É tipo, o português dificilmente é acordado. Você já sabe, né? Aham. Mas se você pega e relo na orelha dele, ele fica bravo e acorda. Hã? É, é automático. Isso acontece quando ele tá dormindo. Eu não lembro disso aí, não. Não, você não sabe, mas é o seu ponto fraco da dormência. Não tem ponto fraco de dormência agora? Ah, então. Então quer dizer agora que você precisar acordar o português, você vai puxar a orelha dele? Não, não, não. Ele tem cosquinha na orelha, entendeu? É mais ou menos isso. Eu descobri isso hoje. Ah, ele já xingou minha mãe, já, quando ele dorme. Nossa, você xingou sua mãe? É, eu não sei de nada. Eu tava dormindo. Como que eu vou saber? Nossa, Portuga, que escroto. Agora eu vou te matar. Não, Edu, ele é louco. Uma vez ele levantou da cama e começou a dar porrada no ar pra tentar me acertar dormindo. Cusar é fechado. Sério, Portuga? Eu não lembro disso aí, não. Claro que você não lembra. Nossa, Portuga. Não, você xinga sua mãe. Você não merece... Você não merece ficar vivo aqui. Cadê? Cadê ele? Eu vou matar ele. Mata, mata, mata. Aqui, eu vou matar. Ele não merece ficar vivo. Você não tem respeito, porque a sua mãe colocou no mundo. Você não tem nem vergonha na tua cara. Agora eu sou o culpado. Eu tô dormindo lá, na boa. Tô dormindo na boa? Olha lá, olha lá. Sua mãe foi te acordar de boa também, filhão. Nossa, eu tô dormindo na boa. Agora minha mãe não pode me acordar, porque eu tô dormindo na boa. Ah, vai cagar. Ah, Portuga. Edu, ele que pede pra minha mãe me acordar. Ele que não acorda. Esse Portuga tá merecendo. Ai, vocês tão inventando coisa agora. Na boca. Oi, Edu. Você lembra que o Portuga trabalhava como professor de tênis, né? Lembro. Que professor que é professor não acorda na hora e sai atrasado pra dar aula? Eu. Então... Aí minha mãe acordava e ele ficava bravo. Aí, tipo, a minha mãe falava assim, ah, já passou o horário de você dar aula. Aí ele acordava. Pior era assim mesmo, hein, véi. Morre. Você xingou sua mãe. Eu não sabia que eu xingava minha mãe. Você tá louco. Ah, não sabia. Só xingava e não xingava. Eu xingo você dormindo e você... Você nunca me xingou a dormir? Você tem medo de mim? Não? Não. Você já me xingou. Na verdade, o Edu já me xingou dormindo, véi. Sim. Não, mas eu não tava dormindo essa hora. Tava, eu tava dormindo sim, o Portuga, seu babaca. Eu não tava dormindo. Ah, não. Mas aí ele falou a verdade. É, não é verdade. Ah, não. Beleza. Entendi. Olha lá, ele começou a ficar depressivo, Edu. Ah, entendi. Tá, tá, tá. Ah, é verdade. 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 Tá bem... Mas vamos matar o Wilton, gente. Tudo é feito. Tudo é feito. Ai! Eu tenho um comando que mata o Wilton. Você quer que eu utilize ele? Tem que matar, né? Pode tirar ele do jogo. Não, mas eu não tô tirando... Eu fui atirando o Wilton. Tirei no Portuga. Seu babaca. Seu... Ah, não. Arma de bolinha. Mata ele. Mata, mas... O que eu faria pra você? Tá longe de mim. Não, não. Ele meio que bugou ele. Filhão, seu poder. Nossa senhora, descobrimos táticas novas da arma de bolinha. Ah, ele explodiu tudo o meu negócio ali, velho. Ah, mano, ele não morre, não. Ah, o Edu. Sacanagem, seu. Da ticute, gente. Da ticute. Da ticute. Todo mundo vota ticute. Pronto. Já tava o Mike votado. Oh, oh, oh. Parou, 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 parou. Por que o Portuga não tá no KB aqui? O Portuga tá sem parkour. O Wilton destruiu tudo. Ele tá tentando me derrubar. Sai! Morre. Oh, 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 oh. Pilantra. O Portuga tá pegando fogo, meu. Parou, parou. Agora eu vou ficar de boa aqui. Tô de boa. Oi, eu tô de boa. Gente, eu tô de boa. Mano, você tá de boa, mas a gente não. Eu tô fazendo meu parkour aqui. Não adianta, Portuga. Tudo o que você falar agora, o Edu tem uma resposta. Não, não, eu tô de boa aqui. Paro, paro. Você xinga sua mãe. Exatamente. Ah, ele vai ficar lembrando isso pro resto da vida. Não, não. Eu mereço. Tô vendo, eu mereço. Não se desrespeita, mãe. Ah, eu nunca desrespeitei minha mãe. Você desrespeitou eu xingando ela. Eu nem sabia que tava xingando minha mãe. Eu já xinguei o João. Como assim, você xinga sua mãe e não sabe que você xingou ela? Eu não sei, eu tava dormindo. Ah, então quer dizer que você pode matar uma pessoa dormindo? Você fala assim, ah, eu não sabia que eu matei. Eu cometi um crime aqui, não, eu não sabia porque eu tava dormindo. Nossa, eu não ousei me atirar. Quem que vai acreditar nessa sua lorota, perdua? Sai daqui, sai daqui do... Toma, no zóio. Por que você ainda tá com essa roupa? Por que você tá com essa roupa escrota? Porque eu perdi meu survival luck. E eu tinha que ficar um dia com essa roupa. Que é do Iron Man. Não é escrota. Eu tô com o do super-homem. Você usou uma cueca, velho. Por cima da calça. E o que que tem? Você usa cueca por cima da calça? Mano, essa minha escada tá com o azar. Gente, eu abro um luck block e vem e explode. A minha também tá vindo os negócios tudo zoado. Eu voto pra gente dar um comando aí, ó. Que comando? Comando pra desbugar. Cara, é coisa na sua cabeça, gente. Eu vou do normal. Preciso de comando não. Oi. Você tá com sono, Edu? Tá falando uns negócios nada a ver, meio bugado. Ô, Portuga. Portuga. Você jogou survival luck também? Por que? Você tava com o skin do Cascão. Piagem é ruim. Piagem é ruim. Ele ficou bravo. Ele ficou... Tem até partícula na sua skin, daquela de fedor. Ah, legal. Interessante, ó. Ferrou. 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 Por quê? Você achou interessante, Portuga? Eu morri. Eu morri com... Ai, que raiva. Sai, ô super-homem de meia tigela. O que que seria uma meia tigela? Ah, é verdade. Meia tigela é meio comida, é menos. É ruim. Opa. Olha esses caras, velho. Na moral. Opa. Ah, não. Opa. Alguém aí pediu um void? Não, eu pedi comida mesmo. É, eu pedi sem cebola, tá? Você pediu sem cebola por quê? Pra não dar mal alto? Relaxa, escova o dente. Ajuda, Portuga. Ai, meu Deus do céu. Eu vou... Eu vou parar de viver. Não, chega. Chega. Fala o que você sempre fala todo dia, Portuga. Vai lá. Eu vou me jogar de sacada. Não, eu vou me jogar. Você joga. Você joga. Escorrega. Escorrega. Ah, não. Veio um negócio aqui. Hoje eu vou dormir com a pessoa... A única pessoa que me... A única pessoa que me entende nesse lugar. Quem? Quem? O Tusk. O Tusk toma mais banho que você. Pior que a verdade. Não, não, não. O Tusk tava feio. Esse dia o Tusk tava feio. É porque o Tusk entra na chuva. Qual que é a sua desculpa? Eu também. Não, não. Mas tem que pensar que o Tusk é uma criança, Edu. Se deixar uma criança na terra assim pra brincar, ela vai sujar toda mesmo. É, e o Portuga, qual a desculpa? Ai, meu Deus do céu. Hoje vocês estão atacados, hein. Pelo amor de Deus. Ah, Portuga, pode chorar, ó. Ele não se defende, Edu. Ele fica reclamando, mas... Ele não tem como defender. Não tem o que ele... Não tem o que ele falar. Não, se ele falasse assim, ó. Não tomo banho, gente. Porque, ó. Eu moro no corredor. Não tenho banheiro. Aí ele poderia dar uma desculpa. Ele não conhece todo mundo. Mentira, mentira. Ah, eu não vou ficar dando desculpa, não. Desculpa é coisa pra chorão. Então quer dizer que é verdade tudo o que a gente tá falando? Não, não é verdade. Não é verdade. Por isso mesmo. Por isso que eu fico bravo. Portuga, você é muito ventiloso, sério. Ah, agora... Eu vou parar de viver. Eu tô falando. Você é muito ventiloso. Não, eu começo a encher o saco do Portuga, porque eu fiquei uns tempos aí. E dos dias que eu fiquei, teve um ou dois dias que o Portuga não tomou banho. Ele não toma banho, gente. Eu ganhei. Eu ganhei esse negócio. Eu não tomo banho. Admite. Eu não tomo, eu não tomo. Admite. Eu não tomo. Quantas vezes por semana você toma banho? Nenhuma. Admite. Eu tomo banho no sábado quando chove ainda. Nossa, o Portuga tá ganhando chão. Como assim? Qual a probabilidade disso acontecer? Eu falo, meu negócio tá do azar. Você não tá acreditando. Eu também tava. Depois parou. Eu tô aqui faz meia hora. Eu abro uma e azar. Abro outra e azar. Olha lá. Olha lá. Olha lá. Olha lá. Que delícia. O Portuga vai ganhar dele. Eu vou, logicamente. Não vai. Aí vai falar, não, o cheiro do Portuga tá atrapalhando. Ah, eu tava ajudando o Portuga ali, ó. Eu tava ajudando o Portuga ali, ó. Eu tava ajudando o Portuga ali a matar o bicho. Aí ele cai sozinho. Aí eu abro uma Lucky Block e me joga lá na PQP e aí eu sou culpado. Aí a Lucky Block empurra pro Void agora. Lógico. Você nunca viu isso aí não? Ela abre um buraco embaixo de você, você cai no Void. Não, mas isso aí ela abre um buraco e não te empurra. Ah, não. Vem TNT. Ah, meu. Vou tomar minha Lucky Potion. Chora mais. Eu não tô vivo, fica tranquilo. Edu, tira um negócio aqui pra mim. Eu não. O que que é? Eu sou seu empregado? O louco, Edu. Eu sou seu sensei. Ah, deve. Lógico. Eu que ensino as coisas pro Edu. A resistência de não tomar banho. O português vai cair dele. O português vai cair dele. Eu vou entrar no Guinness ainda. Por qual recorde? O recorde de ser burro. Não, o cara que é as pessoas mais zoas na vida. Hã? Ele tá se sentindo deprimido agora, solitário. Sim, eu vou entrar no Guinness pelo cara que mais é zoado no mundo. Cala. Não, mas aí... Cala. O que você tá fazendo, João? Tirando você. Fala, você tá mó invisível. O que que aconteceu? Você não tá comendo, não? Você não tá recebendo comida em casa? Não. Você acha que eu vou ficar mesmo sem comer? Ô, João, você é burro, mano. Eu não sei. Tinha um lugarzinho certinho pra você coisar, mas você não foi. Mano, você é muito burro. É porque toda vez que você toma alguma coisa de incêndio, a vista fica branca. Não sei se isso acontece com você. Aqui fica bugado, fica tudo branco. Deixa eu testar pra isso ser verdade. Eu acho que você... Oh, não, não, não! Oh, oh, oh! É verdade? Por que que o Edu sempre testa com os outros testa com o seu? Dá um tiro em você mesmo. Como que eu vou dar um tiro em mim mesmo, Ted? Louco? É, dá um tiro no pé, você não quer ver você, não? Opa! 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 Parece que for duro com H. Ainda bem que ele é burro, João. Relaxa. O que? O que ele fez? Ele tá por isso que faz meia hora no negócio aqui. Calma, 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 calma. Você tá tudo... Você tá tudo nos conformes. Tô chegando. Tô chegando para a vitória! E o João... Vai perder. Sai. Se você me der uma flechada de novo, eu juro que eu te mato. Não! Derruba! Ah! Derruba! Não! Não! Derruba! Vai! Mano, era só ele pular para ganhar e ele não ganhou. Ele é bem lesadinho. Eu não entendo esse Portuga. Sério, eu não entendo esse Portuga. Vai, João. Vai, João. Eu queria ganhar com estilo, gente. Você tem chance ainda. Nossa, o João morreu. Ah, João. Me desculpa, mas agora você se ferrou. Não tem mais como, João. Você vai perder para o Portuga com honra, porque o Portuga hoje ganhou sem ninguém ajudar ele. Sozinho, ó. Uma vez na vida. Cala a boca. Por que ele está com o enderpeel? Nossa, que burro! Ele morreu sozinho! Eu tentei subir! Não! Não! Ele está com o enderpeel na parede! Eu sabia! Era a escada. Não dá para atacar na escada. Ele é muito burro! Ele está com o enderpeel na parede. O João morreu. O João é mais burro que eu, velho. Colocaram azar na minha escadona. Me duem. Eu vou trocar, vou trocar. Por fim de dúvidas. Vou trocar. Edu, use o comando. Eu não sei o comando. Você usou para você, você use para mim. Não, estou trocando tudo aqui. Coloca mais na dele, Edu, já que está colocando na sorte. Não estou colocando na sorte, estou colocando normal. Eu desisto. Você desiste? O Portuga vai ganhar? Espera aí, eu vou bater a cabeça. O Portuga vai ganhar? Ah, não dá para pular aquele negócio. Edu, dá um tepezão lá para cima. Ah, tá! Ah, tá! Lógico. Coitado não, João. Não dá tempo de ganhar ainda. Relaxa, que ele é muito ruim. O que foi isso? Uma... Uma arrow. Que arrow? Você nem sabe o que é isso. Flecha. Que flecha? Não! Para, para! 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 Parou, parou, parou. Estou driblando aqui. Vai, Ronaldinho Gaúcho, moleque. Vai! Só vai! Só aceita! Caiu! 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 Vai, João! Vai, João! Vai, João! Ah, mano, não acerta esse negócio. Ô, João, você está fazendo o que? Você é louco? Táticas, táticas. Meu Deus do céu! O que está fazendo? O que está fazendo, João? Ah, entendi. Ah, não, não. Se ele quebrou o negócio, é sacanagem. Não, sério. Entendi, entendi, entendi. Entendi, João. Se ele quebrou o negócio, é sacanagem. Ah, não! Ô, 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 Edu! O quê? Ah, é sacanagem isso aí. Não, não, não. O cara quebrou o meu negócio, velho. Mas não, dá tempo. Dá tempo ainda. Eu sei, eu sei. Eu tenho muito enderpeel ainda. Até ele fazer tudo dá tempo. Ô, Edu. Edu o quê, Portuga? É eu que estou fazendo o negócio? É, não tem o que está falando para mim. Ô, Edu. Uou! Ah, eu morri de novo. Ele morreu, João. Ele morreu. Ele tá de sacanagem comigo, velho. Ele fez outro subplante, mas ele morreu. Ah, ô, Edu. Oi, Edu. Vai, dá tempo ainda, João. Dá tempo. Se vinha o negócio... Ó, eu coloquei tudo normal. Agora é com você. Oi, Edu. Enderpeel. Edu. Oi. Me ajude, Edu. Eu estou ajudando já. Estou ficando quieto. Por que ele vai ajudar? Porque ele é meu amigo. Eu gosto... Opa. Opa. O João vai ganhar. O João vai ganhar. Ah, Edu. Eu não acerto. Que negócio? Não vai. O João não vai ganhar. Não vai ganhar. Não vai ganhar. Meu Deus. Está acirrado o negócio. O bagulho está louco. E agora? Quem será o vencedor? O que está acontecendo? Gente, o Portuga está quase subindo. Ah! Ele levou uma bolada do Guest. Ah, não. Eu não vi, velho. Levou uma bolada do Guest. Morreu. Agora é hora do João chegar. O João ficou preso dentro da trap. Vai demorar muito para morrer ali. Mas ele tem Enderpeel. Vai tacar Enderpeel ou não? Não, não vai tacar Enderpeel. Porque ele acabou os Enderpeel dele. Não, bugou. Eu taquei. Ferrou. Acabou todos os Enderpeel dele. João está quebrando as últimas Lucky Block. Não tem mais Enderpeel. Vai ter que ser um corre. Vai ter que ser correria total. 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 Quem será que vai ganhar esse negócio? João ou Portuga? Quem será? Quem será? Você decide aí nos comentários. Vote. Agora. Vote. Portuga Team. Não, não. Hashtag Team Portuga. Hashtag Team João. Quem será que vai vencer? Meu Deus do céu. O Portuga tinha tudo para vencer. Acabou quase chegando ao final aí. Perdendo. O negócio está feia a situação. O que vai acontecer agora? O João morreu. Está voltando de a pé porque acabou os Enderpeel dele. O negócio está feia a situação. Caramba. Caramba. O Portuga está subindo ali. Está errando o negócio. E agora? E agora? O que o Portuga vai fazer? Vai tentar colocar a escada novamente. Colocando a escada rapidamente. Só que o negócio dele não está funcionando muito bem. Ele sempre pula ali e morre. Para, caramba. Ele não aguenta ficar sob pressão. Ele sempre pula embora. Ele bateu a cabeça e errou. E errou. E morreu. E agora? O João tem mais uma chance de ganhar o negócio. É agora. Ele vai chegando. Ele vai chegando. Matou o vilejo. Não sei por que raio, mas matou. Está subindo a escadinha devagarosamente. O Portuga não vai conseguir chegar para matar ele. O que vai acontecer nesse negócio? Só Jesus sabe. Só você pode votar em casa. Hashtag Team João. Hashtag Team Portuga. O que você acha que vai ganhar? João vai pegar e bater a cabeça. Não bateu a cabeça. Foi. O parkour está quase terminando. Vai. Vai menino. Vai menino. Falta uma Lucky Block. Se vim azar, ferrou. Se vim azar, ferrou. Se vim azar, ferrou. E foi. Mais uma vez, Portuga. Pede para o João. Não. Não, deixa ele tentar subir, Edu. Deixa ele tentar subir. Não, eu quero. E galera, é isso. O vídeo vai ficando por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado. Quem gostou, deixa o like. Se você votou no Portuga e não conseguiu, não se decepcione. Vai ter outras vezes que você vai votar de novo e não vai conseguir. Então é isso, gente. O vídeo vai ficando por aqui. Valeu, falou e fui. Tchau, tchau.